Capitão, Tenente, sofremos baixas inimagináveis hoje. Capitão Alder, Capitão Farren. Sargento Assistente Omar, morto na Vesta 3, senhor. É uma pedra. Ele era um bom homem, um bom marinho. Morreu sob meus cuidados. Não pode se culpar, filho. Olhar pra trás é algo que não podemos nos dar um luxo. Fui informado que a Stratcom aprovou sua iniciativa em Genebra. Como pediu, o prisioneiro será transportado para o quartel general da UNSA. Uma equipe médica removerá o transponder do sujeito. E então o dispositivo será incinerado. Pilotarei a Raven até o QG da UNSA. Será nossa base de operações. Se tudo sair como planejado, a frota do SDF, incluindo a Olympus Mons, receberá passe livre para adentrar nosso espaço aéreo, provocando um contra-ataque pelas nossas armas Aedes. Muito bem, Capitão. Top Cat desligando. Botão acionado. Vamos pra casa. Homem. Alarme de colisão. Partindo em 3, 2, 1. Avaliação. Boa transição. Precisão. Ponta 98. Tá ficando bom nisso, Geck. Tinha que me ver de moto. Me deve uma carona. Me deve uma corrida. Aí vem a entrega. Plane pra entrar. Em 3, 2, 1. Ai. Margem de erro no zero. Ótima pilotagem, Geetor. Melhor tripulação desse lado, senhor. Babão, viu, mano? Descansa um pouco, Geetor. Fica longe do problema. Eu chamo se precisar. Não tem como soltarmos nessa atmosfera. Copiado. Você fica no comando. Bem, ou isso vai ser uma ação estratégica muito genial. Ou... Ou será rebaixado e eu vou mandar em você. Eu disse que voltaríamos. Não sei se era isso que tinha em mente. Capitão? O que foi? Tá tudo certo. A Rett tá aguentando, senhor. Graças a você. Comandante? Tenente? Griff? Entenda, eu estou por uma superfície da nossa loira interna. Isso é por tudo e por todos, Griff. Tem muitos pontos para o inimigo se esconder aqui o destroço. Haters e perseguidores devem ajudar a encontrá-los. Só arromper. Valeu, Griff. Você é o cara. Se cuida lá embaixo, senhor. Não tira o olho daquele canalha. O cara tá show. Ah, onde que era aí? Eu junto. Tudo pronto para içar velas aqui, senhor. Bora aí, Tom. Senhor, estão embarcando o prisioneiro agora. O senhor Alvarez está ligando. O canal EcoSix. Coloca no nosso HUD. Vamos ver o que está acontecendo lá embaixo, mano. Entendi. Tá vendo isso, solto? Capitão Reyes. Major. Esse filho da puta é esperto, senhor. Quanto antes cedarem ele, melhor. EcoSix está a cinco minutos do prédio da UNSR. A cidade foi evacuada, então o combo passará rápido. Encontraremos vocês e o almirante do Salgon, o médico. Qual o tempo estimado? Três minutos. Parei em dois. Entendido. Desligado. Boa separação. Atmosfera em um minuto. Raven lutando em solo. Skar-1-2 solicitando reentrada. Copiado 1-2. Angulo bom liberado. Bem-vindo ao lado. Todas as equipes. EcoVictors em contato. Sobe forte o fogo inimigo. É o nosso comboio, Reyes. Começa a festa agora. Amistão do comboio. Vamos acompanhá-los. Vamos lá. Top Cat, aqui é 1-1. Compone o batido. Rota comprometida. Copiado 1-1. Não abandone a unidade. Não podemos perder o transponder. Copiado. Skar-1 perseguirá. Bolsa lá embaixo. Solta. É entendido. Ita, é com você. Bora, Ita. Não dá pra aproximar mais. Solta. Quadrão de cobertura. Aguarde para relatório da situação. Copiado. Aguardando. Encontre o caminhão, Ita. Por aqui. Cadê o Ita? 1-1 para a Eco. Copia? Eco, aqui é 1-1. Na escuta. Major, evacuação a caminho. Onde está o prisioneiro? Dá uma olhada. Lá atrás. Vai lá, Silva. Eu seguro essa posição. Fever, preciso de bloqueios de comunicação aqui para isolar a unidade. Isso é má ideia, Lader. Solta. Se ele chegar no terminal e destruir o transponder, a gente já é. Copiado. Vou levar os marines. E tudo rápido. E tudo rápido. Ele está minha amiga. Tem um atrás de mim. Matem ele. Ah, velho. Ainda não tem um atrás de mim. Matem ele. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah velho, pegou o Bebnau Ah velho, pegou o chão Continuem avançando, vamos no anexo Anexo? Que merda é essa de anexo? Que merda é essa de anexo Que merda é essa de anexo Essa parte aqui é meio complicada Caralho 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 Está tudo no lugar? Quatro, senhor. Ele está na loja, na loja! Merda! Eu vou correr até lá! 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 Vamos lá. Tem cara aqui, eu não estou vendo. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Perseguidor! Cuidado! Perseguidor! Perseguidor! Estabeleça o perigo! Perseguidor! Perseguidor! Vá! O que é o cara aqui, eu não estou velho Cuidado, descarta Desenho cobertura, não entendi, jogando granada O cara estava aqui, eu não tinha visto O que é isso? Tem uma unição, né? Achei ele! Alguém está vendo? Inimigos, sem cobertura! Estamos perdidos dos outros! Inimigos! No insultos total! Oh! Calma! P quedaros! Calma! 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 O que é isso? 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 Boa! Tem um cara a colar, né, mano? Tudo por causa de uma música da fase... Ah! Tô ligado! Vai não receber não! Cadê o cara, mano? Achei, não tô vendo! Cadê o cara, mano? Achei, não tô vendo! Eu queria só ver os caras, mas não tô vendo! Latação! Lá está ele! Estão atacando pelas pernas! Recoberto! Vem, senhor! Vem, mano! Tem um cara aqui não sei aonde, mano! Achei! E aí 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 Lá está ele E aí 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 Eu tinha um cara bem aqui e eu não estava vendo o cara dele Eu não estou vendo o cara dele Este deve ser o anexo. Por aqui não dá para passar. Temos que entrar. Não deixem ninguém passar. Senhor, Senhor. Não tem nada. Não tem nada. Granada, nada de granada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos. Por aqui. Procurei inimigos. Pô, mano, o que aconteceu? Não, cara, ali foi um bug, mano. É bug de bots. Alguém botou bots naquela hora lá. Foi um bug que teve ao vivo. É um negócio de bot, cara. Pessoal bota bots. Mas bugou mesmo. Ah, mas essa arma aqui é meio complicada. Ajuda aí. Estamos sem tempo. Os caras estão vindo. Ah, era. Entendi. O que foi isso aí? Um perseguidor matou você. Ah, é. Um perseguidor matou. 하는 a esposa. Um perseguidor matou. Atalianos! 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 Caralho! Eu achei que não ia dar certo! Opa! Tá escondido aqui não? Caralho! Sério? Tem pena do que você chama de coragem! Vem buscar um! Você é só um terráqueo morrendo por uma causa perdida! Tem pena do que você chama de coragem! Seu escudo de ferro está queimando! Clodiu! Clodiu ainda! Isso é coragem de verdade! Não! O sinal foi perdido! Minha frota pousará aqui! Líder, aqui é Retribution! Frota SDF descendo a caminho! Copiado! Preciso que a Rat se prepare para o lançamento na atmosfera! A onda de choque deve desativar Olimpos, então poderemos abordá-la!